Música Uma parábola do Juiz e Nico Em São Lucas, capítulo 18, versículo 1 e diante Pode abrir sua vida, amém? A presença de Deus está neste lugar Tudo pode ser bom, mas a única coisa que faz a diferença é a presença de Jesus A presença do Espírito Santo que já está neste lugar Na qual nós dependemos todos os dias, é Ele que nos traz vida, aleluia A presença dEle é maravilhosa Todos encontraram? Vamos ler No primeiro diz assim Encontrou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer No 2 diz assim Dizendo Havia numa cidade Certo juiz Que nem a Deus temia E nem respeitava o homem No 3 Havia também naquela mesma cidade Uma certa viúva E ia ter com ele, dizendo Faz-me justiça Contra o meu adversário E por algum tempo não quis Mas disse depois Que isso consiga Ainda que não temo a Deus Nem respeito homens Todavia Como essa viúva me molesta Ele fazer justiça Para que enfim Não volte E me importune muito E disse o Senhor Ouvir O que diz o juiz Viníclo E Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que clamam a Ele De dia e de noite Ainda que tardio Para com eles Pode sentar Pode sentar Amém 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 Eu não sei como vocês têm vivido aqui Mas nesses últimos dias Para nós lá na sede Tem se falado muito em oração E um dia Um dia desses Eu estava em Brasília E eu fui Fui encarregado de ministrar a palavra no domingo E Deus falou comigo nessa palavra E assim Parecia até que era combinado Mas não era nada combinado Depois que eles vieram de Brasília O missionário Na terça-feira ele pregou sobre oração E a semana passada Foi uma semana De total oração na nossa igreja E assim Oramos Oramos bastante A semana toda E o missionário vem falando É necessário que nós precisamos Precisemos estar de joelho É necessário que nós precisamos orar Sem oração não tem como nós chegar na presença de Deus É necessário que as pessoas novas Que os adolescentes aprendam a orar É necessário que os jovens estejam em oração É necessário que os jovens também busquem a Deus As senhoras, os varões Todos estejam em oração E a gente sabe Que falar em oração é fácil falar Que nós temos que orar De repente alguém O pastor Chega para você e fala Irmão, você precisa orar mais E você concorda que sim Mas Entre falar E viver uma vida de oração É muito complicado Por quê? Porque hoje Às vezes nós estamos de joelho Mas tem épocas da nossa vida que nós estamos de joelho E parece que a nossa oração não passa do teto E nós perguntamos o que está acontecendo na minha vida Perdi a vontade de orar Perdi o desejo de estar na presença do Senhor E nós sabemos que não tem outro jeito E a vida de pessoas Hoje de pessoas mais velhas, mais maduras Que estão de joelho Assim como eu Um pastor Nelson Como alguns outros mais antigos Eu tenho uma vida de oração E uma visão de oração Diferente de alguns irmãos que estão chegando agora na igreja Diferente de alguns irmãos que estão há Dois, três, quatro anos na igreja Por quê? Porque pra mim A minha vida de oração hoje O que eu vivo, o que eu ajoelho Que eu oro Pela minha vida, pela minha família Pela minha igreja, por tudo Pra mim É uma soma De vida que eu vivi até agora De frustrações E de vitórias De alguns fracassos E de muitos acertos Foi uma soma na minha vida Que fez com que hoje eu tivesse Essa relação com Deus A minha intimidade com Deus Veio com o tempo Mas também tem muitas pessoas Na nossa época Que a soma de algumas derrotas A soma de algumas frustrações A soma de algumas vitórias Ou mais derrotas Trouxeram decepções E o desejo de orar Vem acabando E aí pessoas que buscavam a Deus Do jeito que era Antigamente Já não buscam mais Pessoas antigas Que dobravam o seu joelho E oravam Tanto tempo ali de joelho Naquela presença firme do Senhor Já não tem o mesmo desejo Agora basta Você querer entender Se você olhar pra Deus E falar Deus A minha vida de derrota Hoje Não vai definir o meu futuro amanhã Porque eu vou orar ao Senhor E o Senhor vai mudar A minha situação Eu posso hoje Não estar bem Mas se o Senhor Ouvir a minha oração Eu sei que eu posso Mudar os meus caminhos Deus vai fazer uma rola Na minha vida E as vezes acontece isso Com nós Com nós Usarmos o joelho E orar E gritar E parece que a nossa voz Não está chegando Na presença de Deus Parece que bate Bate Tine Mas nada acontece E nesse versículo assim O primeiro diz assim E contou-lhes também Uma parábola Sobre o dever De orar sempre E nunca Desfalecer Aqui não está falando Se você estiver fraco Você não precisa orar Se você estiver fraco Você tem que orar Do mesmo jeito Se você estiver forte Melhor ainda Interceda por você E por muitas pessoas E hoje a minha vida De oração Assim como Perguntar para cada irmão Se você está satisfeito Com a sua vida De oração É claro que você Vai falar que não Se você ora Vinte minutos Você vai falar Não, eu preciso orar Meia hora Se você ora Meia hora Você vai falar Não, eu preciso orar Quarenta minutos Se você ora Quarenta minutos Você vai falar Não, eu preciso orar Uma hora E tem irmãos Que oram duas horas E se você chegar para ele E fala Você está satisfeito Com a sua vida De oração Sabe irmã Ela vai falar Eu não Eu preciso orar mais Porque eu preciso Me converter na presença Do Senhor Eu preciso melhorar mais Não é verdade? E eu Com toda essa soma Na minha vida Eu tenho para mim Que no meu tempo Meu agora Eu tenho Deus tem me chamado Para o papel de intercessor Sabe por quê? Porque às vezes nós falamos Poxa, aquele irmão não mora Aquele jovem Só conversa Aqui não tem isso Lá na sede tem bastante Aquele jovem só fica conversando Aquele rapazinho Aquela moça Poxa Tem uns que eles chegam lá E sentam E olha Sentado Com as pernas cruzadas É bem engraçado Mas eu Com a minha experiência Eu não vejo por esse lado Porque outros que estão chegando agora Essa nova geração Que Deus está trazendo Que Deus está colocando Nas igrejas Nós sabemos que Deus vai fazer mais ainda Que Deus vai colocar Mais gente nova neste lugar Para glorificar Exaltar o nome dele Eu não vejo assim E olha Aquele jovem Aqueles adolescentes Às vezes eu chamo Águia Para morar comigo Lá de joelho E ele até vai Uns 20 minutos Na meia hora Aí daqui a pouco Ele dá uma voltinha Ele vai e volta E tenta E vai e volta Mais Mas eu não posso Querer que eles Tenham a mesma visão Que eu tenho Sendo que eles Estão começando agora E qual o papel De alguém Que teve derrotas Que teve vitória Que errou E que acertou De nós mais velhos Que estamos na presença Do Senhor Deus está nos chamando Para ser de joelho Intercessor Por aqueles Que estão começando agora Na presença do Senhor Sabe por quê? Porque com nossos acertos E derrotas Nós temos a experiência De falar para eles Se você fizer assim Se você dobrar o seu joelho E se você buscar Aonde eu falei Aonde eu errei Você não vai errar Você vai ser melhor Do que eu Dez vezes Por isso nessa noite Nós profetizamos Na vida dos jovens Das crianças Dos adolescentes Na vida do meu filho Que a graça de Deus Vai estar na vida deles E eles vão ser melhores Do que nós Para a glória de Deus Por isso eu digo Nessa noite, Pedro André, profetize Na vida da sua filha Na vida dos seus filhos Porque é só Deus Que pode fazer uma obra Na vida deles O Alex pediu para mim Não falar nada de filho Mas eles são milagre Na nossa vida Por quê? Porque André Não podia ter filhos Como o pastor Alexandre Falou aqui Não podia engravidar Ela tinha que fazer tratamento E para fazer tratamento Demorava E aí eu fiz a campanha No monte E Deus abençoou ela Curou ela E veio Adrien Um ano e oito meses Depois ele usando fralda Veio a Carol junto E aí ficou complicado Porque tinha que dar leite E fralda para os dois Mas nós vencemos Estamos aqui Para a glória de Deus E sabe que foi uma época difícil A gente fala das épocas difíceis Porque serve de experiência Foi uma época difícil Na minha vida financeira Na vida da minha esposa Porque Eu lembro que tinha um vizinho Era meu cunhado, o Edson E aí ele Naquele tempo ele estava bem empregado E aí eu passei Uma situação difícil Eu batia na porta dele Me empresta um livro direito Aí Tudo bem Faz legal E assim foi Me ajudou, né E agora Depois que eles nasceram Eu lembro que algumas coisas De madrugada Que eu Chegava e profetizava Às vezes a Andréia Nem até via Colocavam na cabeça deles E falavam Senhor, tem misericórdia Usa Esse da tua glória Faz uma obra na vida deles Eu acredito que eles vão ser Deus Senhor Eu acredito que alguma coisa Vai acontecer na vida deles Não pela minha capacidade Mas pela tua capacidade Senhor Porque o Senhor não vai E graças a Deus Estão aí, né Está aí com o tio dele Aí, tocando Meio barulhentinho Eu falei pra ele De muito pouquinho Aí minha filha Também está tocando Na sede Mas está uma mesa Tocando bem Estudando Mas isso é toda A glória de Deus somente Porque se você Colocar o seu filho Na mão de Deus Vai lá Você vai ser a glória de Deus Mesmo que agora Não pareça Alguma coisa vai acontecer A glória de Deus Vai chegar Vai ter que chegar Em nome de Jesus Porque a sua oração Vai funcionar Não funcionar como um botão Mas com um quebrantamento Convencendo a Deus Através do seu coração A quebrantado Pedindo misericórdia Na presença de Deus Porque é isso Que ele vai fazer Na sua vida Agora quando nós falamos Em vida de oração Nós temos tanta experiência Bonita na Bíblia Que eu não lembro de Daniel Poxa, Daniel Estava lá Orava três vezes por dia Buscando o Senhor E aqueles inimigos Viram a vida de Daniel Buscando Deus Três vezes por dia Bateu uma inveja No coração deles Esse cara não vai poder Orar três vezes por dia Deixar o que ele está fazendo Vamos fazer ele se prostrar Diante do rei Aí, Estado Só que Daniel Não arredou o pé Daniel continuou De joelho O que aconteceu com Daniel Foi jogado Na cova dos leões Imagina você a cena Às vezes quando eu penso Quando eu volto Atrás de algumas coisas Que aconteciam na vida Eu começo a viajar No meio de viajar E como se eu estivesse lá Naquele dia Que coisa incrível Daniel se jogado na cova Dos leões famintos Leões que estavam Um tempo sem comer E o leão Não comeu Daniel Viu isso? Imagina você Davi Aquele homem Vitorioso Venceu várias guerras E de repente Ele erra Na presença do Senhor Mas quando ele Dobre o joelho Na presença do Senhor Que ele começa a orar A forma O jeito Que ele orava Conquistava O coração de Deus E mesmo Davi Errando do jeito Que ele errou Ele foi um homem Segundo o coração De Deus Nós não somos Melhor que Davi Na verdade Você não é melhor Que Davi Você não é nada Perto de Davi Você não é nada Perto de Davi Quando Davi Deu o bom Quando Davi Venceu o exército Você não é nada Perto de Davi Sabia que você É melhor que Davi Porque você Não mandou Matar seu amigo Para ficar com o melhor dele Você é melhor que Davi Não é verdade? Então não era assim Davi Se nós comparar Nossa vida Tem decadências Mas tem também A parte boa E Deus é justo E fiel E Deus tem uma justiça Que nós não entendemos A justiça de Deus É perfeita Diga assim Deus Deus É o Pai justo É o Pai justo Que ouve Que ouve A nossa oração A nossa oração Aleluia Imagina você Josué Orou E o sol parou Era uma oração Poderosa E aí eu venho Meditando nesses dias Nessa vida De oração E parece que eu Para mim Nesses dias Deus tem pedido Para mim Você tem que Dobrar o seu joelho Você tem que Interceber Você tem que Interceber Mas isso é antigo Porque Eu estava lembrando No começo Da minha fé O pastor Alexandre Falou Que eu fui Um dos primeiros Membros Da Casa da Benção Eu fui um dos primeiros Porque Que era eu A minha mãe Que é a missionária Que já faleceu Há dois anos É O pastor Aldir E a pastora Glessi E eu aceitei Jesus lá no interior Da Assembleia de Deus E depois eu vim Para São Paulo E aí fomos Para a Casa da Benção Que era em Santo Amaro E eu lembro Que nós aceitamos Jesus E a missionária Tinha uma vida Muito perturbada E ela ficava Dias trancada No quarto E o Senhor Foi libertando ela Aos poucos E a pastora Viviane Ainda era bebê Ainda era criança E a Viviane A minha irmã Glessi Era quase adolescente Também E o irmão Quase não parava Em casa E eu lembro Que a minha mãe Quando ela aceitou Jesus Ela era uma referência De oração Talvez seja isso Na minha ver Até hoje Assim De pegar De ter aquele desejo De orar Mas eu lembro Que No começo Eu era novo Ainda Que a gente Ajoelhava Era só eu e ela Em casa Porque o pai Não queria saber De crente O funcionário Não queria saber De Jesus O negócio dele Na época Era Entrar na caminhonete Dele Jogar um monte De amigos Em cima E fechar as portinhas Dos bares Que tinha em volta E beber cerveja E fechar as portas Do bares E só queria saber disso Não queria saber De igreja E aí não começaram Eu e minha mãe Interessante Que quando ela Dobrava o joelho Para a hora Eu dobrava do lado Dela na cama Dobrava o joelho Do lado dela E aí ia dez minutos E eu estava firme Ia vinte minutos E eu estava firme Do lado dela Daí a pouco Batia meia hora Eu já sentava E aí Quarenta minutos Eu já me debruçava Na cama E ela orando E daqui a pouco Era uma hora Era uma hora e meia E aí ela batia Duas horas orando E ela falava pra mim Ora rapaz E eu estava bravo Porque não aguentava mais Porque eu era novo ainda Não tinha nada Que falar Eu só queria bagunçar Não é verdade E eu era novo ainda Mas hoje Eu vejo a raiz da oração Eu vejo hoje É triste você ver O valor das pessoas Depois que elas vão embora Você para e nota E fala Como aquela pessoa Faz falta na oração Como aquela pessoa Era uma coluna Na casa de Deus Sabe Eu digo pra você Nessa noite Você não precisa Esperar acontecer nada Você pode ser coluna Hoje na casa de Deus Você pode ser coluna Hoje aqui Do lado do seu pastor Aleluia Você pode ser coluna De oração Aqui do lado do seu pastor Porque quando você Está de joelho O Espírito Santo Está te ensinando Quando eu estou De joelho Eu estou olhando Mais pra dentro de mim Que pra vida das pessoas Quando você consegue Estar de joelho Diante do Senhor Ele está te mostrando Você tem que consertar aqui Sabe Por mais que o seu pastor Fale que você tem Que fazer assim A palavra está sendo Bem falada É assim E é assim Você pode entender Muito bem Mas se você não Dobrar o seu joelho E pedir pro Espírito Santo Te ensinar aí Não vai adiantar nada E as vezes Quando nós falamos Precisa orar Não é que você tem Que Nossa Você precisa orar Porque você precisa Pagar a penitência Não é nada disso Quando você ora O Espírito Santo Vai te ensinando Ele vai te mostrando Onde você tem que melhorar Ele vai nos mostrando O tempo que nós temos Que ter pro Senhor Ele vai mostrando Que a graça E a glória de Deus É o que nos convence De todo o pecado Amém? Amém Dê uma salva de pão Pra Jesus E hoje lá na sede Eu olho pra algumas irmãs Aí lembro do legado Pra minha mãe Da missionária Tem ainda algumas Irmãzinhas lá Vem o pastor Avigliani Tem umas irmãzinhas Que é bonito de ver Porque elas entram Na sala De oração E aí elas oram Moram 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 Eu falo Senhor Tem dias que eu estou passando Nesses dias Eu passei As irmãs estavam orando Há muito tempo Estavam resolvendo alguma coisa Aí eu fui Voltei da igreja Eu falei Acho que agora Eu vou receber minha bênção E fui Me prostrei na corrente E elas oraram por mim Porque eu precisava De receber A oração Mas não é que não oram Eu oram também E aí a gente vê O legado de pessoas Que oraram Que até hoje São colunas Na casa do Senhor Irmãs que oram Que oram uma hora Oram uma hora e meia E Deus abençoa Amém Agora Deus Ora Mas vigia Ora mais E fala menos Não é verdade? Só que a gente ora Mas a gente No fim de tudo A gente não vigia A gente fala coisa Que não deve A gente erra Do jeito que Não poderia errar A gente fala Do nosso irmão E não poderia Falar Não é verdade? E aí o que acontece? Pra se arrepender A gente vai orar De novo Senhor Tem misericórdia Perdão Pelo que eu falei Daquele irmão Perdão Pelo que eu falei Do teu pastor Perdão Pelo que eu falei Do meu filho Perdão Pelo que eu falei Do meu pai Senhor vai fazer Uma obra na minha vida Vai me abençoando Porque agora E a presença de Deus Venha sobre a minha vida E Deus me ficou misericordioso E a presença dele Começa a vir E nós começamos A ser transformados A glória começa a vir E começa a nos abençoar Amém? Por isso eu digo Pra você nessa noite De repente Pra alguns Pode não fazer sentido Agora Mas amanhã Pode fazer sentido Na sua vida Pode fazer sentido Daqui um mês Daqui dois meses A palavra do Senhor Nunca volta vazia Amém? Naquela cidade Tinha um juiz iníquo Não temia a Deus Se não temia o homem E havia também Naquela mesma cidade Uma certa viúva Ia ter com ele Dizendo Faz-me justiça Contra o meu adversário Que por algum tempo Não quis Mas depois Disse consigo Ainda que não temo a Deus Nem respeito a homens Todavia Como esta viúva Me molesta E de fazer justiça Para que enfim Não volte E me importune Muito Aleluia Jesus sempre falava Por palavra E nessa palavra Ele falou Que havia um juiz Iníquo Numa certa cidade Um homem Era mau O cara era juiz Mas era ruim E não devia A Deus Tudo que ele sabia Todos os seus estudos Não foi suficiente Para converter O coração dele E diz a Bíblia Que ele era mau Que também havia Uma certa viúva Que estava direto lá Seu juiz Faz causa Uma injustiça Seu juiz Resolve esse problema De repente Nessa noite Você está aqui Dizendo Eu clamei Tanto E parece que Tudo que eu orei Está De contramão Parece que Tudo que eu conversei Com Deus Está acontecendo Tudo ao contrário E parece que Tudo que eu falei Com Deus Deus não escutou Mas eu digo Para você Deus está escutando A sua oração Nessa noite Deus está escutando A sua oração Não desista De buscar o Senhor Busca o Senhor Onde você estiver Não importa o lugar Não importa a hora Sabe por quê? Porque o nosso Deus Ele é extraordinário Porque nós Precisamos estar aqui Para orar Nem sempre Porque nem sempre Dá para nós Estar de joelho Na presença Do Senhor Jesus Quantas vezes Eu estive dirigindo Em direção A Jusptiba E eu orando Dirigindo Senhor tenha misericórdia Na minha vida Abençoa a minha família Senhor venha dar graça Venha dar bênção Pai Venha olhar Meu Deus Para os meus filhos Venha olhar Para o meu pai Para os meus irmãos E eu senti uma presença De Deus tão grande Ali no volante Coisas que as vezes Eu não sinto nem na igreja É extraordinário isso Irmão Ah, mas quem que vão Falar de mim, cara? Estou falando sozinho Pela rua Não interessa Você está buscando a Deus Aleluia Não é? Não é que a gente Não parece que é meio doido As vezes está glória a Deus Aleluia Aí as pessoas falam Mas crente é fanático É doido Mas é porque eles não sabem Da presença gostosa Que a gente sente Quando a gente busca a Deus Não interessa o lugar Não tem regra O nosso Deus é poderoso Não é sempre Que você vai depender Da oração do seu pastor Porque o melhor Que o seu pastor seja Ele ore por você O diabo vai embora A cura vem A libertação vem Mas vai ter um momento Que você vai estar Num lugar sozinho E você vai estar Nos seus problemas sozinho E você vai estar Numa angústia sozinho Aí você vai ter que orar A Deus do seu jeito Aonde você estiver Mas meu pastor Não está aqui Minha pastora Não está aqui Aquele irmão De oração não está Mas você não precisa Sabe por quê? Porque Quando Jesus morreu Na cruz do calvário E derramou O seu sangue inocente E ele foi De alto a baixo Rasgado o véu Abriu uma sentença Para você Somente o sacerdote Poderia entrar no templo E buscar por todos Mas a partir do momento Que o sangue de Jesus Foi derramado Na cruz do calvário Aí nós temos acesso Vivo E buscar Jesus A hora que nós queremos Num lugar que nós queremos Amém? Amém Dê uma salva de palmas Para a gente Seria muito ruim Falar para você De repente De uma coisa Que eu não esteja vivendo Então Eu preciso viver Eu preciso sentir Porque se eu falar para você De uma coisa Que eu não estou vivendo E não estou sentindo Então não tem sentido nenhum Então eu estou falando para você De coisas que eu sinto E que eu tenho tentado viver E que eu espero Que algumas pessoas Tentem viver Em nome de Jesus Sabe por quê? Porque é para a glória de Deus Aleluia Na oração Nós reconhecemos Que nós precisamos Que nós precisamos Do outro Amém? Quando eu vejo Que eu estou Muito agitado Quando eu vejo Que eu estou com muita ansiedade Porque é isso que o mundo Tem vivido hoje As pessoas Têm vivido A ansiedade E a ansiedade Ela nos separa de Deus Por quê? Porque uma pessoa Que vive muito ansiosa Ela não consegue Parar Refletir Dobrar o joelho E quando eu estou Muito ansioso Com trabalho Com correria Porque a nossa vida É uma correria Aí eu vejo Que eu preciso Dobrar o joelho E eu consigo Estar de joelho Na presença do Senhor Aí ele começa A falar Começa a mostrar O Espírito Santo Começa a tocar Falar Você precisa Ser mais humilde Você precisa Ser melhor Que a sua esposa Às vezes A gente é Que nem o pastor Falou Às vezes Em casa É briga Às vezes É tantos irmãos Que brigam Por causa de sapato Às vezes É gente Que briga Por causa de perfume Não é verdade? Às vezes Tem irmãos Os parentes Lá longe Vai Você não fala mal já Não, não estou falando mal Eu estou usando como exemplo As primas Estavam se pegando Por causa de sapato Poxa Lá na África Tem gente Andando de pé no chão Que não tem dinheiro Para comprar um chinelo E às vezes Nós Não temos Um coração Agradecido Quando nós Se mostrando Na presença Do Senhor Aí nós conseguimos Ter um coração Agradecido E quando eu estou De joelho Na presença Do Senhor Quando eu me volto Para Ele Quando você Se volta Para Ele Ele te lembra Através do Espírito Santo Que você Precisa ser mais Agradecido Mas agradecer Por que? A minha vida Estou na desgraça A minha vida Estou na derrota Eu pedi a Deus Falou coisa Na oração E não aconteceu Se não aconteceu Deus sabe por que Se tivesse acontecido De repente Por causa disso Você estaria longe De Deus hoje Mas na hora certa Quando você Menos esperar Que você estiver Buscando outra coisa Aquilo que você pediu E que você Nem lembra mais Ele vai fazer Na sua vida Segundo a minha vida Amém? É isso Deus Que nós acreditamos Que nós buscamos Aleluia E o mundo não O mundo não para Para agradecer E eu falei Na série Esses dias Não adianta Às vezes Até as coisas Que nós fazemos Na própria igreja Às vezes É tanta correria Com uma coisa Com outra E às vezes Nós vivemos Na vida de pessoas Que correm Para fazer tudo Para Deus Mas É incrível Porque a correria Às vezes Nós fazemos Para Deus Mas quando Nós se voltamos Em nós Nós estamos fazendo Para Deus E vazios de Deus Não é incrível isso? Estamos correndo Atrás das coisas De Deus Fazendo Para Deus Estamos vazios De Deus Pode acontecer? Claro que pode Porque a ansiedade A correria Nos tira do foco E Deus Está procurando Nesses últimos tempos Nesta terra Pessoas Que oram Sabe por quê? Porque a oração Quando nós estamos Na presença de Deus Ela quebra as muralhas Ela começa a quebrar Cadeias Que nós não conseguimos Com nossa própria Força humana Cadeias Que nós vemos Barreiras Que nós falamos Para mim Não tem condição Somente de joelho Na presença Do Senhor Somente Na presença Do Senhor E eu vou conseguir Alcançar Esta batalha Esta vitória Eu vou vencer Em nome de Jesus Mas tem outro jeito Eu queria Que tivesse outro jeito Mas não tem Porque o Senhor Está falando Neste primeiro versículo O dever De orar Sempre E nunca Desfalecer De repente Tem pessoas Que até dobram O joelho Pessoas que até Fecham os olhos Assim como já aconteceu Muitas vezes Comigo Mas Alguma coisa Na vida delas Está falando Não adianta Você orar Não adianta Você não vai conseguir E o diabo Começa a lançar setas Não adianta Você orar Para o fulano Não adianta Você orar Para os seus filhos Desista Dessa ideia Mas é o diabo Que está falando Jesus está falando Ore porque vai dar certo Busque a minha presença Porque vai dar certo Se não der certo Hoje Vai dar certo amanhã A palavra do Senhor Ela nunca volta vazia Amém? Amém Então olha para o amigo Está do seu lado aí Fala para ele Irmão Não ore mais Amém Vamos falar bem forte Então vai Fala bem alto Só que não Não corre com o amigo Do meu lado Fala assim Irmão Irmão Bom Quem for irmã Você fala irmão Irmão Tá Irmão 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 Ore mais Agora fica melhor ainda Sabe por quê? Não é que você vai estar De repente aqui Todo dia orando Porque não dá Você vai estar orando Para o seu pastor Lá do que você estiver andando De repente para isso Pode ser estranho Para algumas pessoas Você sabia? Eu não sou louco de ficar Tá bom Se você não quiser falar nada Ore em pensamento Se você estiver no mercado Fazendo compra Oh glória a Deus Senhor Amém Eu sou a minha vida Senhor Que estou comprando batata aqui Eu sei que vai fazer uma obra Na minha vida Na vida do meu pastor Não tem lugar para Deus Não tem regra O Senhor Deus está em todo lugar Para ouvir a sua oração Aleluia Então olha para o seu irmão Diga bem Irmão Irmão Glória e mais Jesus vai fazer uma obra Na nossa vida Na vida da nossa família Na vida da nossa igreja Na vida da família do pastor Oh glória Então salva de palmas Para Jesus Obrigado Abra a Bíblia No livro de São Lucas No capítulo 11 Aleluia São Lucas capítulo 11 Quem é pai? Quem é pai aqui? Quem é pai? Levanta a mão de novo assim Agora eu vou te ofender Sabia que você não é bonzinho Você é mal Nossa Tem gente concordando comigo Você não vai ficar bravo comigo não? Você pode pegar na saída Abra aqui Abra aqui Diz assim 11 e 11 O qual pai Dentre vós Que se o filho pedir Lhe pão Lhe dará uma pedra? Ou também Se lhe pedir um peixe Lhe dará Por peixe uma serpente? No 12 diz assim Ou também Se lhe pedir um ovo Lhe dará um escorpião? Agora vem Pois se vós Sendo mal Saber Dar boa cidade Para os vossos filhos Quanto mais Dará o pai celestial O Espírito Santo A aqueles Que lhe pedir Amém Deu uma salva de palmas Diga assim A presença de Deus Está neste lugar Diga assim Reino Espírito Santo Nesta noite Começa a quebrar a cadeia Em nome de Jesus Que a tua glória A tua presença Possa parar nesta igreja Em nome de Jesus Romanos capítulo 8 Versículo 26 Capítulo 8 Versículo 26 Agora para as pessoas Que são mais novas E que de repente Estão ouvindo O que eu estou falando aqui Tem pessoas Que dentro do coração E elas estão falando Cara Esse negócio de oração De repente Tem jovens Pessoas mais novas Assim como uma época Eu vivi De repente Ele está falando Cara Esse negócio de oração Que negócio estranho Isso aí Algo sobrenatural Isso aí não é para mim Cara Eu nem sei orar Como devo falar Na presença do Senhor Será que o Senhor Quer aquela oratória Direitinho Que eu tenho que falar Direitinho Que eu não posso errar Que eu tenho que ser certinho Não Você pode orar Do jeito que você sabe Mas eu tenho que ser certinho Correto Nas minhas palavras Não O Senhor Pede que você Ore do seu jeito Aleluia Mas como é que eu vou pedir Para Deus curar O meu filho Se o filho da vizinha Morreu Da mesma situação Será que Deus É injusto Como o Senhor Não curou O filho da vizinha Eu não sei O que aconteceu A justiça de Deus Ela é inexplicável Mas eu vou orar Para que Deus Cure o meu filho Amém Poxa Por que eu vou orar Pela fome no Brasil Se lá Do outro lado Tem gente morrendo De fome Olha É algo Que não dá Para explicar No outro lado Do mundo Tem gente morrendo De fome Mas eu não sei O que aconteceu Conosso Porque aqui no Brasil Nós somos abençoados Por Deus E eu não vou deixar De orar Por causa disso Porque nós somos abençoados E outras pessoas Não são Amém Então Senhor Não tenho dúvida Com relação ao Senhor Quando eu tenho orado More com dúvidas mesmo Senhor Eu não acredito nisso Seja sincero Fale Senhor Eu não acredito Que isso pode acontecer Mas Senhor Mude o meu coração Para que eu tenha mais fé Para que eu acredite mais Na Tua palavra Para que eu acredite mais Na oração Amém Como eu devo orar Tem um jeito específico Não Não tem jeito De orar Mas Eu dependo da oração Do pastor Porque quando o pastor Levanta a mão Não é assim Como nós acreditamos Às vezes Nos nossos líderes E é normal acreditar Ontem mesmo Esteve aqui no imbu Um senhor Homem Sai de perto Quando ele levanta As duas mãos Para orar Ele começa a entender Demônio que está lá Atrás Demônio que está lá É assim Mas nem sempre Nós temos pessoas Assim do nosso lado Então como nós devemos orar Do seu jeito Aonde você estiver Senhor Eu sou um pecador Miserável Quando o diabo Vier te acusar E falar Você não tem condição De orar Rapaz Olha aquele pecado Que você fez ontem Olha aquilo Que você cometeu Lá atrás Aí você pega E fala Eu sou lapado No sangue De Jesus E em nome De Jesus Eu oro Para Deus E o senhor vai responder A minha oração Será que é errado Não saber orar? Não Não é errado Porque diz assim No 826 E da mesma Se você acha Que sabe orar E se você acha Que não sabe orar No 26 Diz assim E da mesma Maneira Também O Espírito Santo Ajuda Nas nossas Fraquezas Porque não Sabemos Como Havemos De orar Ou de pedir Como convém Mas o mesmo Espírito Intercede Por nós Congelidos Inespremíveis Sabe o que acontece? Nós temos Alguém Que intercede Por nós Se a nossa oração Não é perfeita Nós sabemos Que o Espírito Santo Tem um papel De tomar A forma Perfeita De repente Nós falamos Algo aqui Que não Que não seria O que Deus Quisesse Ouvir Mas quando O Espírito Santo Chega lá Diante de Deus Ele fala Aquela pessoa Não foi isso Que ela quis dizer Eu estou aqui Orando por ela Com os Inespremível Para tudo aquilo Que está no coração Dela A dúvida A dor A incerteza Transforma em bênção Para que a vida Dela seja uma bênção Amém? Por isso nessa noite Eu vou dizer para você Sem estender muito E pensa por esses dias Que essa palavra De oração Sabe Não é só na igreja É uma palavra Contínua De oração Quando você está Andando pela rua Quando você estiver Senhor abençoa Minha casa Abençoa Meu pastor Abençoa Meu ministério Nós precisamos Estar em oração Sabe por quê? Porque aqui dentro Da igreja Parece que o céu desce Quando nós estamos reunidos É outro ambiente Na verdade O que nós sentimos Aqui dentro Nós não sentimos Lá fora No mundo Às vezes Porque quando nós Estamos lá fora Em certos lugares Nós vemos coisas Que nós não queríamos ver Quanta destruição Quanta morte Quanto marido Matando a esposa Por nada Quanto casal De namorados Se destruindo Quanta pedofilia Esse é o nosso Brasil Que nós estamos vivendo E se nós não estivermos Buscando a Deus Na igreja Aonde nós estiver Pedindo para que Deus Venha transformar Para que Deus Venha fazer uma obra Até a nossa família Às vezes corre o risco Amém? Por isso eu quero pedir Nessa noite Sem mais demora Você pode ficar de pé Eu entro No Douglas